A CIDADE NO BRASIL 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 Música Senhores passageiros, eu peço a sua atenção, solicitamos que não se levantem dos seus assentos e não removam as bagagens de mão, porque em razão do desbalanceamento da aeronave será necessário mudar o processo de desembarque. O nosso desembarque será feito por blocos de fileiras. Peço por favor que respeitem as orientações da tripulação, assim o desembarque ocorre de uma forma mais ágil. Agradeço a compreensão de todos. Música 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 Música